Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 27 de janeiro de 2020. E olha, essa matéria tem um vídeo e vale a pena você conferir. Não posso passar o vídeo aqui, mas vou passar o áudio pra vocês aqui, tá bom? Tá na descrição do vídeo o link da matéria com o vídeo. Você que curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, quer dar uma forcinha pra gente, dá um pulo na descrição do vídeo, gente, vocês vão encontrar aí uma forma de contribuir e dar uma força pra o canal. Pessoal, vocês sabem que a CPI da Lava Toga, juntamente com os pedidos de impeachment contra senadores, ou, perdão, contra ministros, empacaram lá no Senado e morreram e ficaram lá e estão lá até hoje e ninguém sabe, previsão de quando, quem sabe, talvez, se aqui um dia. E talvez no dia de São Núcleo eles coloquem essas pautas pra andarem, né? Vocês lembram disso. Então, mas parece, e eu fiz um vídeo sobre esse assunto, parece que senadores andaram ligando, ou melhor, ministros andaram ligando pra senadores investigados pedindo socorro, ajuda, meu Deus, ó, se inscreve, comenta, compartilha aqui, like, maroto, aperte-se nas notificações. A nossa campanha para registrar o Aliança pelo Brasil, tá aí, ó, na descrição do vídeo, o link www.aliancapelobrasil.com.br. Você entra, preenche, tudo bonitinho, em seguida imprime, corre no cartório de notas, reconhece a firma, assina, vai no cartório eleitoral ou nos correios, fica a sua preferência, e caso vá nos correios pra enviar, você peça, não esqueça o código de rastreamento pra você conferir o andamento da sua encomenda. Se você mandar pelo Sedex 10 ou pelo Sedex, melhor ainda, se puder, é claro. Vamos à matéria. Olha só, isso aqui, gente, é, 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 essa aqui foi a do Frota, peraí, onde foi que eu deixei a matéria? Aqui, pronto, né, que eu tinha deixado a do Alexandre Frota ali, que já foi, já agora há pouco, né? Bom, vamos à matéria, se liga aqui, gente, ó. Bom, o jornalista da Jovem Pan, José Maria Trindade, trouxe uma informação bombástica durante o programa Pingo Nosis. Segundo Trindade, ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, ligaram para senadores pedindo para que os mesmos se opusessem à assinatura do requerimento da CPI da Lava Toga. O simples fato de um ministro do Supremo Tribunal pegar o telefone e ligar para um senador investigado ou não, isso já é motivo do impeachment, disse José Maria Trindade. Se confirmada a informação, trata-se de um escândalo sem perecedentes. E eu falei, né, até mostrei, né, a gente trouxe até a matéria de quem foi a senadora, meu Deus, que voltou atrás, se não me engano, ela estava na lista lá e teve dois senadores que não voltou, é que faz tempo essa matéria. Bom, continuando aqui. A Lava Toga foi criada pelo senador Alessandro Vieira, Cidadania, com o objetivo de investigar ilícitos de membros de tribunais superiores, especialmente ministros do STF e STJ. Vamos ao comentário agora do José Trindade. Muito bom o comentário dele, gente. Aqui, onde foi que eu deixei? Tá aqui você. Aqui. Agora. Deixa eu tirar aqui. E vamos lá. Esse processo, porque ficaram evidências, ficaram declarações de que ministros do Supremo Tribunal Federal ligaram, ligaram, ligaram para senadores, né, pedindo para retirar assinaturas ou não assinaram o requerimento da criação da CPI da Lava Toga. Alguns senadores, eu até entendo, não assinaram, porque entendem que se trata de uma investigação de outro poder, né. Mas o simples fato de um ministro do Supremo pegar no telefone e ligar a um senador investigado, ou não investigado, mas principalmente investigado, isso já é motivo de impeachment. Isso já é quebra de confiança. Isso já é motivo de CPI. Não pode um ministro, um juiz, ligar para um investigado, para um que está nas mãos dele e pedir, isso é uma determinação. Não pode, isso está errado. E isso aconteceu e evitou a instalação da CPI da Lava Toga. E aí, como é que seria? Quem investiga o Supremo Tribunal Federal? Essa ideia de entregar a Procuradoria Geral da República seria ótimo se fosse uma relação normal de um criminoso comum. Mas como a Procuradoria vai investigar ministros do Supremo Tribunal Federal? Esses ministros estão criando aí coisas, tipo esse inquérito, que ninguém sabe o que tem lá, porque está em segredo de justiça. E como os procuradores vão enfrentar esse gigante? Tinha que ser uma CPI, tinha que ser a transparência, até porque é o Senado que julga um possível impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu não sei de ministros do Supremo Tribunal Federal que tenham praticado o crime, mas isso tinha que passar pela investigação da CPI. A CPI sempre foi muito importante em a instituição, como a Comissão Parlamentar de Inquérito. Exatamente porque, além dos poderes de investigação, tem a informalidade própria do Congresso Nacional para investigar e para levar lá ao plenário depoimentos. Não pode ter um grupo de qualquer coisa, de qualquer pessoa ou poder, imune à investigação. É uma armadilha que a Constituição preparou. Quer dizer, ministros, o presidente da República pode ser investigado, definiu o Supremo Tribunal Federal. Ele não pode, segundo a decisão do Supremo, não pode ser processado sem autorização do Congresso. Pode ser processado com autorização do Congresso, mas investigado pode, por decisão do Supremo, quando se investigava o presidente Michel Temer. Está aí, gente, a matéria. Deixa eu tirar aqui. Para vocês verem como é inacreditável a situação do nosso STF brasileiro e o nosso Congresso brasileiro. É inacreditável, gente. Eu falei sobre isso há tempos atrás, né, de ligação. Inclusive, teve gente que tirou, teve uma deputada, teve uma senadora e um senador que tiraram o nome após a ligação, né, de alguns ministros aí. Então, fica, gente, evidente. A questão é, por que o senador se dobra a isso? Simples. Tem um acordo básico ali. O Alcolumbre segura os impeachment, a CP da Lava Toga. Em contrapartida, o STF segura os processos contra os senadores. Vocês já prestaram atenção que os processos contra os senadores deram uma empacada no STF? Não andam, não vão, não vêm. Só andam aqueles que são ligados ao presidente Bolsonaro. Se for bolsonarista, aí não, meu filho. Aí o seu processo anda numa velocidade que não tem tamanho. Agora, se você é um dos apoiadores da teoria do STF, que pode tudo e faz o que quer quando quer, e manda e desmanda, e remanda e remanda e remanda e... Aí não, aí se preocupe não que se você tiver a sua canetinha pronto para atender os desejos dos ministros do STF, o STF também vai manter você lá numa boa. Ou seja, é um com o fiofó preso no fiofó visco do outro, né? E ninguém que larga o fiofó do outro. Não tem aquela ninguém larga a mão de ninguém? Então, ali no caso é ninguém que larga o fiofó de ninguém. Todo mundo fica ali. Afinal de contas, é o STF enrolado em um monte de coisas estranhas que pode ser investigado pela CPI do Senado. E é o Senado enrolado em um monte de peripérsia que estão nas mãos do STF. E aí fica esse ciclo vicioso e o povo brasileiro é quem roda nessa história. Qual é o único jeito de resolver esse problema, gente? Eliminarmos senadores nas próximas eleições que a gente verificar que não estão de acordo com a representação que nós queremos. Esse é o jeito correto. Se a gente continuar votando nos mesmos pilantróficos, vamos continuar sempre no mesmo lugar. Canal Brasil Notícias. Tá aí, gente. É um absurdo um negócio desse. É inacreditável. Mas é verdade. Fui. Eita congresso brasileiro que não tem jeito.